E aí pessoal, calma aí que já vai começar o vídeo. Este é o segundo vídeo de uma sequência de três. Eu já fiz um long range com uma Vick Mini. Este é com o FIMI X8 SE e também tem o próximo que será com o Zino Pro. Então, fiquem ligados aí, se vocês ainda não assistiram o vídeo anterior com uma Vick Mini, assistam, assistam esse aqui inteiro e aguardem aí o próximo vídeo com o Zino Pro. Beleza? Fica com o vídeo aí. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. Vamos lá com mais um long range com o FIMI X8 SE. Aqui no mesmo local que eu fiz o long range com o DJI Mavick Mini. Estou aqui com o Neto, interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Opa, vamos lá. Vamos com o carma, Tio DVD. Estou com ele de costa, pessoal. Olha só. Parece que ele desaprendeu a pilotar. Vamos sair com ele retinho de costa assim, pô. Show de bola, pessoal. Se vocês quiserem comprar o drone aí, já sabem, né? O link está aí na descrição. É só adquirir pelo melhor preço na banggood.com. Vou deixar cupons de desconto para vocês também. Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Também me siga no Instagram, arroba Tio DVD Hobbies. Deixa os comentários aí no vídeo. Se você quiser ser membro agora no canal, é possível, pessoal. Só clicar aí no botão Seja Membro. Apenas R$4,99 por mês. Você pode se tornar membro aqui do canal Tio DVD Hobbies. Você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. E também fazer parte do grupo de WhatsApp do canal Tio DVD Hobbies. Ok? E vamos lá, pessoal. Para esse long range aí com o FIM X8 SE. No mesmo local que eu fiz com o Mavic Mini. Vamos ver até onde ele consegue chegar. Vamos comparar aí o comportamento dos dois. E também ver aí se ele se comporta diferente do que ele se comporta lá na praia, lá na Bahia, em Salvador. Eu sempre gravo lá os long range para vocês. Vamos devagarinho aí, ó. Está com uma velocidade de 12,4 ms por segundo. Não está tão devagarinho, não. O vento aqui está moderado. Eu acabei de fazer o voo com uma Vick Mini e já decolei. O FIM X8 SE. Para poder fazer o tiratema aí. Por enquanto está bem tranquilo. Já está a mil metros de distância. 88% de bateria. Velocidade de 9,8 ms por segundo. Tranquilo. O vento, eu pensei que ia melhorar. Infelizmente não melhorou. Mas como eu falei para vocês no outro vídeo, né? Devido aí a... As chuvas, né? Eu estou aproveitando essa estiagem aqui para gravar o vídeo. Olha aí, pessoal. Já está... 1.300 m de distância aí. Por enquanto está tudo ok com sinal de vídeo. Sem problema nenhum. Voar em campo aberto é bom por causa disso. Opa, só porque eu falei, deu umas bugadinhas agora. Umas travadinhas. Estou indo retão. Teoricamente não tem interferência nenhuma na frente do drone. Só esse morro aqui, ó. Como vocês viram aí. Já aumentou aí. Diminuiu, né? A altura do drone em referência à terra. Vocês viram que deu uma bugadinha no vídeo aí. Deu uma travadinha. Agora está quadriculando. E por isso que eu estou subindo o drone, ó. Estou subindo bastante ele. Porque como ele chegou próximo ao morro, ele está lagando o vídeo. E o drone continua indo em frente, ó. Já está a 1.780 m de distância. O vídeo está bugando bastante. Deixa eu erguer as antenas aqui e mudar o rádio de posição. Está travado o vídeo para mim. E o drone está indo em frente. Ele entrou em failsafe, pessoal. Está ok. Para tirar do failsafe. Eu tenho vídeo ainda. Está tudo feio. Mas ainda tenho vídeo. Aí. Voltou. Agora vamos continuar indo em frente. Saiu do failsafe, né? Eu subi bastante ele. Vou subir mais. Agora deu aviso aí de ventania. Então vou subindo e indo para frente. O vídeo para mim está laranjinha. E o rádio também está laranjinha. Agora ficou nítido de novo, né? O vídeo na tela. Mas está travando. Está travando e bugando. Não está 100% transmissão, não. Então quer dizer que o lugar aqui tem bastante interferência, pessoal. Porque uma Vick Mini também foi desse jeito, né? Foi meio que travando, meio que bugando. Mas a telemetria continua funcionando. Aqui o vídeo está bem embaçado. Por isso que é bom fazer o tirateima aí com os dois drones. Para a gente ter certeza aí que não é problema com um drone só. E sim o ambiente que a gente está voando. Isso acontece, pessoal. Muitas vezes acontece isso aí. Olha, o vídeo está bem bugadão ainda. Bem travadão. O drone está 2,478. Está aumentando agora 2,500. Está uma ventania lascada. O vídeo para mim está travado. Está travado o vídeo. Estou tentando erguer o rádio aqui. Tentando melhorar. Achar uma posição aqui. Mas está travado. A telemetria está funcionando, mas o vídeo está travado, pessoal. Caramba, parece irmão gêmeo do Mavic Mini. O Mavic Mini aconteceu a mesma coisa. Vamos tentar subir mais o drone, pessoal. Ver se a gente consegue ter uma melhoria nesse vídeo aí. Olha lá, travado. Travado, travado. O vídeo para mim no celular aqui está travado, pessoal. Não atualiza, não. E o drone está indo. Vai bater 3,000 metros de distância agora. Mas o vídeo está bugadão. Bateria 65%. Que pena, pessoal, que o vídeo fica desse jeito. Vou tentar subir mais o drone. Para ver se eu consigo recuperar o sinal de vídeo. Eu achei legal esse lugar aqui porque aqui eu conseguia mil e poucos metros de distância com o JJRC-X9, né? Mas pelo jeito com... Para ir a mais que mil metros de distância, quando chega perto daquele morro ali, né? Ele tem essas interferências aí, ó. E acontece isso. O vídeo fica travado. O Mavic Mini aconteceu a mesma coisa. Está aí, feito o tiratema. A questão da qualidade de transmissão de vídeo e sinal de vídeo, pessoal. A câmera provavelmente está gravando, mas o vídeo no celular aqui para mim está travado. E... E ele está a 3.600 e poucos metros de distância já, pessoal. 3.600 e poucos metros de distância. E o vídeo não voltou ainda. Vai bater 4.000 metros. 3.780, na verdade. Já bateu 3.800. 3.900. Tem 56% de bateria. O vídeo travadão. Nada de vídeo. Tentando ajeitar o rádio aqui para ver se o vídeo volta. Nada. 3.150, pessoal. 4.150, na verdade, né? Agora o sinal do vídeo ficou vermelho. O sinal do vídeo ficou vermelho agora. Agora não está nem laranjinha mais. Está vermelho. Vou tentar... Eu desci um pouco o drone porque eu fui muito alto. Aqui é uma região rural, né? Não tem trânsito de aeronave, nada. Mas, mesmo assim, não gosto de ficar voando muito alto, não. Mesmo subindo, não recuperou o vídeo. Tem que arrumar outro lugar, pessoal, para fazer o teste aí. Sem esse morro na frente. Um lugar que seja descampadão. Aqui tem bastante serra. Vou encontrar um lugar interessante para fazer esse teste. Por enquanto, 49% de bateria. 4.600 metros de distância, pessoal. Se eu forçar mais um pouquinho, vai dar os 5.000 metros. Que eu já fui com esse drone. O meu objetivo era ir bem mais longe. Mas como se fosse mais um problema no vídeo... Agora perdeu o sinal do drone de vez. Foi quase 5.000 metros aí, pessoal. Bom, agora ele vai ativar o retorno do home. Acredito eu, né? Espero eu. E vai voltar. Agora tem que esperar o bicho voltar aí. Deu desconectado. O problema é aquele morrão. Tem um morrão bem na frente aqui, pessoal. E eu acho que o drone acaba passando o morro. E ele continua indo reto. E acaba saindo de visada. E acontece isso. Mas, né? Pelo menos com uma Vic Mini a gente conseguiu ir quase 4.000 metros. Mesmo num ambiente com interferência. Todo teste é válido, né, pessoal? Mas eu vou procurar um outro lugar sem um morro na frente aqui. Na verdade, tem. Deixa eu ligar a outra câmera aqui pra mostrar pra vocês. Que, na verdade, tem um lugar com menos interferência. Acho que acabou a bateria. Ah, tá aqui. Ligou. Ó, o drone tá indo pra lá. Tá indo pra lá o drone, ó. E tem aquele morro lá na frente. Tem umas casas lá em cima. Pra cá, ó. Não tem nada na frente de interferência. Mas é em cima da cidade. E o vento tá batendo... Segura aqui pra mim, né? O vento tá batendo justamente pra lá. O vento tá vindo de lá, né? E batendo pra cá. Então, se eu for pra cá com o drone, na hora de voltar, meu... Vai que não dá pra voltar por causa da bateria, né? Então, pra cá é o melhor lugar pra ir. E vamos tentar achar um lugar que não tenha esse morro na frente aí. Esperar o drone voltar, né, pessoal? Deve tá voltando. Por enquanto, não voltou o sinal no rádio aqui ainda. Geralmente, quando ele perde o sinal, ele volta automaticamente, né? Por enquanto, nada. Por questão de segurança, eu vou ativar o retorno do home aqui no rádio. Mas como ele tá sem sinal de nada, né? Tá sem sinal do drone, sem sinal do rádio. Acabou de voltar. Olha lá, tá voltando. Como ele tá sem conexão, não adianta nada dar comando no rádio, que ele não vai obedecer, né? Mas mesmo assim... Ó, ele voltou. A 3.600 e... Ah, agora voltou o rádio. Voltou, mas pausado como tava da outra vez, né? Ele tá voltando a 10 ms por segundo, 9.9 ms por segundo, a 3.500 ms de distância, 39% de bateria. Bom, agora, como ele já alinhou pra cá e está voltando, eu posso entrar no modo esporte e voltar mais rápido, né? Vou entrar aqui no esporte mode. Ok. Não entrou. Tá, entrou agora. Eu desativei de novo. Ok. Aí entrou no modo esporte. Agora eu vou assumir aqui manualmente e vir com ele no manual, a velocidade já aumentou pra 14, 13, 17, 18, 19, né? Porque ele tá em modo esporte e como o GPS alinhou o bico dele pra cá, eu posso dar comando à vontade, né? Que ele vai, teoricamente, vir pra cá. Show de bola, pessoal. Tá vindo aí. Vamos ver o mapa aqui. O mapa não tá atualizado. Deixa eu diminuir aqui pra ver se tá atualizado o mapa. É, tá. Tá, mas como é a zona rural, aparece só um cinza, né? O mapinha tá atualizado aí. Show de bola. Só que não aparece o local que eu decolei, deixa eu ver. Ah, aparece. Olha lá. Aquela casinha ali, ó. Com um pontinho azul. É o local que eu decolei, do lado do Parque São Judas aqui, ó. E tem o Helio Vergueiro Leite ali de frente. Celular tocou agora, vou recusar aqui. Esse é o problema de não voar em modo avião, né, pessoal? Fica tocando o celular, fica chegando notificação. Esqueci de colocar em modo avião. Deixa eu ver se eu coloco aqui agora. Ó, modo avião. Beleza, agora não tem problema. Agora o celular não toca mais. Não tem problema. Olha lá, o drone tá vindo, ó. Rumo a casinha lá. Eu já morei naquele bairro ali também, pessoal. O Helio Vergueiro Leite. Tá escrito aí, ó. Olha lá. Já deu bateria fraca. Pouse rápido. O drone está a 1541 metros de distância. Vou voltar aqui para a câmera. O vídeo não atualizou até agora. Tá travado. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Mavic Mini. Vamos ver quando ele chegar mais próximo se vai voltar. Deve ter alguma interferência forte. Aí, voltou. Acabou de voltar. Voltou no mesmo lugar do Mavic Mini, inclusive. Caramba, será que é? Tem uma rede de alta tensão bem na frente aqui também. Será que é ela? Que dá interferência? Olha para você ver como que está quadriculando o vídeo. E está próximo o drone. Não era para ficar desse jeito não. Era para ficar bom o vídeo. Não sei se a rede de alta tensão dá interferência em vídeo ou não, né? Mas está chegando aí, pessoal. Já vou abaixando aqui a altura dele. O vídeo está todo pipocado para mim. Todo quadriculado. Vou ter que procurar outro lugar aí, pessoal. Para a gente fazer um teste melhor. Está descendo. Está bem próximo. 200 metros de distância. Está com 20% de bateria. Olha, eu soltei o barulho do bicho. Olha como ele é rápido, meu. Caramba! Ele é muito rápido, velho. Vamos voltar aqui. Quase que ele passa direto. Olha! Aqui está em modo esporte, pô. Esqueci. Quando ele está em modo esporte, o bicho fica brabo. Não é brabo mesmo. Fica muito rápido, galera. Está de volta o bichão aí, pessoal. Show de bola. Vamos parar aqui. Vamos ver se... Acho que o vídeo fica melhor. Cuidado aí, Neto. O vídeo fica melhor se eu virar o drone para cá, porque o sol está bem nas costas. Olha como o bichão fica brabo em modo esporte, rapaz. Chegar aqui. Uia! Fica com muito comando. Aí, aqui fica melhor. Até a paisagem fica melhor, pessoal. Olha o vento. O vento está até inclinando o drone. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser comprar o drone igual a esse, o link está aí na descrição. É só adquirir pelo melhor preço na banggood.com. E também, você deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe seus comentários aí no vídeo. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui no canal Tio DVD Robbins. E também, me siga no Instagram, arroba Tio DVD Robbins. Você pode ser membro aqui do canal também. É só clicar em Seja Membro e se tornar membro aqui do canal Tio DVD Robbins. Por apenas R$4,99 por mês, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. E também, o grupo de WhatsApp do canal Tio DVD Robbins. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. E até o próximo. Tchau, tchau. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.